A dor no peito na maior parte das vezes nao é um sintoma de infarto. Pois é mais comum que esteja relacionada com exceso de gases, problemas respiratorios, crises de ansiedade, fadiga muscular. No entanto, este tipo de dor também pode ser um importante sinal de infarto, especialmente em pessoas com presa alta descontrolada e colesterol alto nao tratado. É comum que neses casos a dor se já é me sensação de aperto muito intensa, que nao mellora como passar do tempo e que irradia para o pescoso e os braços. Entenda como diferenciar o infarto de outros tipos de dor. Como existen muitas posibilidades para uma dor no peito, é importante ir ao hospital sempre que a dor durar mais que 20 minutos para diminuir a quando piora o longo do tempo, especialmente quando surgem os sintomas como tonturas, sudores e fria, dificuldade para respirar, formigamento nos braços ou dor de cabeça intensa. Listamos aqui as principais causas de dor no peito, para que seja mais fácil identificar e saber o que fazer em cada situação. O acúmulo de gases no intestino pode empurrar alguns órgãos abdominais, acabando por criar um ador que irradia. para o peito. Como identificar? Geralmente é uma dor em pontada aguda que desaparece, mais que volta a surgir repetidamente, especialmente ao dobrar sobre a barriga para pegar algo do chão, por exemplo. O que fazer uma boa estratégia consiste em fazer massagens na região do intestino para ajudar a empurrar os gases, mas também pode se adotar uma posição que facilite a eliminar os gases. Além disso, caminhar por alguns minutos também pode ajudar nos casos mais complicados, o médico pode aconselhar o uso de medicamentos como asimeticona, por exemplo. Veja como fazer a massagem abdominal para gases. 2. Ansiedade e estresa ansiedade, asim como o exceso de estres provocam um aumento da tensão muscular nas costelas, além de aumentar os batimentos cardíacos. Esta combinação provoca uma sensação de dor no peito, que pode surgir mesmo quando a pessoa nao se sente estresada, mas teve alguma discussão momentos antes, por exemplo. Isso acontece mais comumente e em que está frecuentemente estresado ou sofre de síndrome do pânico e ansiedade. Como identificar, normalmente é acompanhado de outros sintomas como respiração rápida, exceso de transpiração, batimentos cardíacos acelerados, nao se acepate, alteração e no funcionamento do intestino. Confira como diferenciar ansiedade de infarto, o que fazer tentar reposar em um local calmo, tomar um chá calmante, como valeriana, fazer alguma atividade de láser, como ver um filme jogar, ir na academia ou fazer jardinagem. Veja mais algumas dicas para acabar com a ansiedade ou estresse 3. Infarto ou infarto, embora seja a primeira preocupação de quem sofre com uma dor no peito, normalmente é uma causa rara, sendo mais comum e em pessoas compresão alta descontrolada, colesterol muito elevado, diabetes, idade superior a 45 anos ou fumantes. Como identificar, é uma dor mais localizada no lado esquerdo do peito, e em forma de aperto, que nao mellora passado 20 minutos podendo irradiar para um dos braços ou mandíbula, causando uma sensação de formigamento. O que fazer, é recomendado procurar um pronto socorro para fazer exames ao coração, como eletrocardiograma, enzimas cardíacas e rayo X de tórax para identificarse a infarto e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Entenda as opções de tratamento que o médico pode escolher durante um infarto. 4. Dor muscular as lesões musculares são muito comuns no dia a dia, principalmente em quem frecuenta a academia ou faz algum tipo de esporte. 5. No entanto, elas também podem acontecer após atividades mais simples como tosir muito ou pegar em objetos pesados. 6. Além disso, durante situações de estresse ou húmedo, os músculos também podem ficar muito contraídos, resultando em inflamação ou dor. 7. Como identificar, é uma dor que pode piorar ou respirar, mais que também me agravada ou rodar ou tronco, para hollar para trás, por exemplo. 7. Além de surgir apósitoas ou es como as indicadas acima. 8. O que fazer, uma boa forma de aliviar a dor muscular e repsuar e aplicar compresas mornas sobre a regia ou dolorida. 8. Também pode ajudar a alongar os músculos do peito, colocando os dois braços esticados para trás e agarrando as mãos. 9. Entenda como acontece uma distensa ou muscular e o que fazer para evitar. 10. Refluxo gastroesofágico ou pessoas que sofrem com refluxo gastroesofágico ou uma dieta adequada tem maiores chances de sentir dor no peito frecuente, pois está relacionada com a inflamação do esofago que acontece quando o ácido do estômago chega até as paredes do órgão. 10. Quando isso acontece, além de intensa queimasao, também é possível sentir dor no peito. 11. Como identificar, na maioria dos casos é uma dor no meio do peito, no externo, que surge acompanhada de queimasao e dor de estômago, no entanto, também pode surgir como uma ligeira sensação de aperto na garganta que acontece debido aos espasmos do esofago, assim a pessoa pode apresentar dor no peito ao engolir. 11. O que fazer tomar um chá de camomila ou jengibre pois melhorar a madigestao e diminuir a acidez do estômago, reducindo a inflamação do esofago. 12. Além disso, pode se tomar um antiácido ou sal de frutas. Fora da crise deve se manter uma dieta leve, sema alimentos gordurosos ou, picantes por exemplo. 12. Entenda como deve ser a dieta para quem sofre com refluxo. 13. Úlcera no estômago ou dor provocada pela presença de uma úlcera no estômago acontece debido a inflamação das paredes do órgão e pode ser fácilmente confundida com um adorno coração, debido a proximidade dos dois órgãos. 14. Como identificar, é uma dor localizada no meio do peito, mas que pode também irradiar para o lado direito, dependendo da localização da úlcera. 15. Além disso, é mais comum uma posa refeixo e se pode ser acompanhada de sensação de estômago, do cheio, náuseas e vômitos. 16. O que fazer? 17. Debes de consultar um gastroenterologista quando existe suspeita de úlcera no estômago para iniciar o tratamento adecuado com protetores gástricos, como meprazol, e evitar complicações como aperfuraçao. 17. No entanto, enquanto se espera pela consulta pode se aliviar os sintomas como um suco de batata. 18. Confira algumas opções de remédio caseiro para úlcera no estômago. 17. Problemas na vesícula A vesícula é um pequeno órgão que fica do lado direito do estômago e que pode ficar inflamada debido a presença de pedras ou consumo excesivo de gordura, por exemplo. 18. Quando isso acontecer, surge um ador do lado direito do peito que pode irradiar para o coração, parecendo um infarto. 18. Como identificar, afeta principalmente o lado direito do peito e piora depois de comer, especialmente após ingerir alimentos mais gordurosos, como fritos ou embutidos. 19. Além disso também pode surgir com náuseas e sensação de estômago cheio. 20. O que fazer, deve-se evitar comer alimentos gordurosos e beber bastante água. 20. Confira mais algumas dicas de nutricão para acabar com as dores provocadas pela vesícula. 20. Problemas nos pulmões Antes de ser um sintoma de problemas no coração, ador no peito e mais comum em alterações que acontecem nos pulmões, como bronquite, asma ou infecção, por exemplo. 21. Como uma parte do pulmão se localiza no tórax e por trás do coração, essa dor pode ser sentida como sendo cardíaca, embora nao sella. 21. Como identificar, a pessoa pode apresentar dor no peito ou tossir ou se piora ou respirar, especialmente ou inspirar fundo. 22. Também pode surgir sensação de falta de ar, ciado ou se frecuente. 23. O que fazer, deve-se consultar um neumologista para identificar a causa específica da dor e iniciar o tratamento adecuado. 23. Doensas do coração Ou várias doenças do coração podem causar dor no peito, especialmente angina, arritmia ou infarto, por exemplo. 24. No entanto, também é frecuente que esses sintomas sejam acompanhados de outros que levam o médico a suspeitar de uma doença cardíaca, como cansaço excesivo, dificuldade para respirar ou palpitaçoes, por exemplo. 25. Veja quais as 8 possíveis causas de dor no coração. 26. Como identificar, é uma dor que não parece estar sendo causada por nenham. 27. Dos motivos indicados anteriormente que vem acompanhada de outros sintomas como alterações do batimento cardíaco, palpitaçoes, hinchasso generalizado, cansaço excesivo e respiração acelerada, por exemplo. 26. Entenda mais sobre os sintomas das doenças cardíacas. 27. O que fazer, deve-se consultar um cardiologista para fazer exames ao coração e identificar se existe alguma alteração que possa estar causando a dor, iniciando o tratamento adequado. 27. Quando ir ao médico é importante procurar ajuda médica quando a dor no peito demora mais de 20 minutos para aliviar sempre que a dor tras preocupação para a pessoa. 28. Além disso, os sintomas que podem indicar que é importante ir ao médico incluem tonturas, sudores e fria, vomitos e náuseas, dificuldade para respirar, dor de cabeça intensa. 29. O importante é que a pessoa procure ajuda médica sempre que a dor no peito truque ser preocupação para despistar possíveis problemas serios. 29. Opa! 30. Opa! 30. Olvidos evisionen estão nos pesosос!